BORICEDES, O CARA DAS BANDAS BORICEDES, O CARA DAS BANDAS É FODA, SIM, QUE ERA SÓ TUA TUA E EU SEM QUE MAIS VONTAS QUE O MUNDO TÁ VAI CHORAR, CHECAR, PEDINDO PRA VOLTAR ESCUTA BEM O QUE VOU LE DECER Vai ser tarde, pois fechei com meu viver Eu sou Camila, e esse é o meu forró Você perdeu alguém, que era só sua A mulher foda assim, que era só sua Eu sei que as notas que o mundo dá Vai chorar, chegar, pedindo pra voltar Escuta bem o que eu vou lhe dizer Vai ser tarde, pois fechei com meu viver Eu sei que as notas que o mundo dá Vai chorar, chegar, pedindo pra voltar Escuta bem o que eu vou lhe dizer Vai ser tarde, pois fechei com meu viver Xa-na-na-na, xa-na-na-na, xa-na-na-na Eu sou Camila Menina Pazenda, enlouquecendo a galera Quando tiver um tempo, dá um tempo Escuta esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixa a dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não me escuta Esse áudio perto dela Se não ouvir uma voz Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa revação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Nessa revação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Quando tiver um tempo, dá um tempo E escuta esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixa a dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Na minha frente Que faz lembrar de vinho branco Eu só te peço, não me escuta Esse áudio perto dela Não se preocupa Oh, 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 oh Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa revação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Só se suportando Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa revação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Só se suportando Repertório novo pra vocês Repertório novo pra enlouquecer o coração da minha galera Dançando comigo, bora Oh, oh, oh Naná Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Melina Fazeira, enlouquecendo a galera Deus deu a forma pra ti, de um dia encontrar Da mesma forma que eu, desejei encontrar Um alguém como eu, que pudesse querer Que pudesse me amar, agora vem cantar Literalmente eu vou pirar, se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar, se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar, se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar, se você um dia me deixar Eu sou Camila, e esse é o meu forró Menina Fazeira Pra enlouquecer seu coração Com música nova no repertório novo Camila Menina Fazeira pra você Eu sei que você anda traindo eu Tu tá achando que eu sou palhaça Minha vontade é dar um tapa na tua cara Eu sei da Carla, eu sei da Tânia, eu sei da Manuela E a partir de hoje sume da minha vida e assume todas elas Sou mulher de respeito e não com as quengas Eu não sou sua rapariga não Eu não vou dividir o meu colchão Com essas pivetas de rua Que tu só quer rua, nada além de terção Eu não sou sua rapariga não Não vou dividir o meu colchão Com essas pivetas de rua Que tu só quer rua, nada além de terção Eu vou valorizar meu coração Que ele não merece estar em qualquer mão Menina Fazeira Enlouquecer na galera Eu sei que você anda traindo eu Tu tá achando que eu sou palhaça Minha vontade é dar um tapa na sua cara Eu sei da Carla, sei da Tânia, sei da Manuela E a partir de hoje sume da minha vida e assume todas elas Sou mulher de respeito e não com as quengas Eu não sou sua rapariga não Eu não vou dividir o meu colchão Com essas pivetas de rua Que tu só quer rua, nada além de terção Eu não sou sua rapariga não Não vou dividir o meu colchão Com essas pivetas de rua Que tu só quer rua, nada além de terção Eu vou valorizar meu coração Que ele não merece estar em qualquer mão Menina Fazeira Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que queira o nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É só o que eu vi lá E esse é o meu forró Menina, faz o feira Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que queira o nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você Menina, faz o feira Enlouquecendo a galera A lua com certeza está de prova As noites vem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova As noites vem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz a ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz a ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Eu sou Camila e esse é o meu forró Menina, parceira A lua é galera, repertório novo Pra gente curtir, dançar, se apaixonar A lua com certeza está de prova As noites vem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova As noites vem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando eu te perdi Bora cantar! Lua, oh lua Oh lua, oh lua Diz pra ela que eu tô aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando, esperando ela voltar Eu sou Camila E esse é o meu forró Menina, passeia Chefei a estúdio gravando tudo ao vivo Tá mais paciente Bem mais carinhoso Agora aprendeu a se pôr no lugar do outro Tá ouvindo mais Tá falando menos Entendeu que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendeu com a saudade da gente Tudo que eu tentei te ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Se tornou esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma caixa quebrada Uma caixa quebrada Uma caixa quebrada Com a sonha cascada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma caixa quebrada Com a sonha cascada E mulher quando diz que já era Eu sou Camila E esse é o meu forró Aprendeu com a saudade da gente Tudo que eu tentei te ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Se tornou esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha cascada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha cascada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha cascada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha cascada e mulher quando diz que já era Melina Fazenda, enlouquecendo a galera Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolverá, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente é sério, alguém vai levar Decide logo aí porque a gomorna serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra sorra ou sorra nenhuma Se não quer nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra sorra ou sorra nenhuma Eu sou Camila e esse é o meu sorra Vem dançando comigo, dançando comigo, se entrega, chega pra cá Repertório novo pra enlouquecer o coração da minha galera Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolverá o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente é sério, alguém vai levar Decide logo aí porque a gomorna serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra sorra ou sorra nenhuma Se não quer nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra sorra ou sorra nenhuma Menina Pazenha, enlouquecendo a galera Não é pra ir tomar café Olha que tem café, vai servir um chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, vai servir um chá Que é pra relaxar e te deixa louca Cê gosta quando eu fico toda louca Fico assanhada, fico toda solta Não faço gracinha pra tirar a roupa Venho de mansinho comandando a zorra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se sabe o que cê quer fazer não tem por que colar Vem com a menina que hoje o bicho vai pegar Eu não sei quem inventou a fórmula Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Mas se tiver você pode continuar Quando eu te vi já tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá, docinho, risco e água de coco No show da menina tu não vai balançar No show da menina tu não vai balançar pouco E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Menina Fazeira Enlouquecendo a galera Menina Fazeira Pra enlouquecer o coração da minha galera Vem comigo, vem comigo Pra que tu foges de mim? Pra que tu quer me esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, surfindo o rolê Tu brota aqui toda fracassa Toda focosa a gente faz Te dou um lobby Que tu é fã É gostosinho, é safadinho A gente vai até de manhã Tô pedindo um bom Pra enlouquecer o coração da minha galera Eu sou Camila A gente vai até de manhã É gostosinho, é safadinho A gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roda Te dou um lobby Que tu é fã É gostosinho, é safadinho A gente vai até de manhã Eu sou Camila E esse é o meu forró Menina Fazeira Repertório novo pra você curtir comigo Vem, 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 vem Pra que tu foge de mim Pra que tu quer te esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, bebida, palavra Eu sou o fim do rolê Bebida, palavra, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui Toda sagaz Toda focosa a gente faz Te dou um lobby Que tu é fã É gostosinho, é safadinho A gente vai até de manhã A gente vai até de manhã Vem, vem comigo Vem, vem comigo Dançando, dançando Tô pedindo foto e eu batendo Até de manhã Até de manhã Eu sou Camila E esse é o meu forró Pra enlouquecer o coração da minha galera Menina Fazeira Menina Fazeira Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a chave fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era ela Antes de você Aí quando perguntarem de mim Você vai responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice e liga A coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o Estela Atual Idiota Não tem volta Eu sou o Estela Atual Idiota Menina Fazeira Eu sou Camila E esse é o meu forró Menina Fazeira Repertório novo pra gente curtir Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua Vacilão Você jogou a chave fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era ela Antes de você Imagina se perguntarem de mim O que você vai ter que dizer Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha A coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o Estela E o Atual Idiota Não tem volta Eu sou o Estela Atual Idiota Bora, GV Estúdio Gravando tudo Porque fazer longe de mim é fácil Eu quero ver fazer perto de mim Na minha frente O caba tem que ser mágico Você já foi de azer Nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se escapou com um contato diferente Disse Fala com ela Agora Na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Se o mesmo eu nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Menina parceira Enlouquecendo a galera Mais um detalhe nos capôs de amor Ela se escapou com um contato diferente Disse Fala com ela Agora Na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Se o mesmo eu nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Se o mesmo eu nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Eu sou o Camila E esse é o meu forró É pra você ser o coração Da minha galera Eu sei o que são dias difíceis Eu sei o que são dias nublados Eu sei o valor de um deserto Mas em tudo Eu sempre vi Amor de Deus E eu sei o que é passar por vales Eu sei o que é enfrentar gigantes E eu sei o valor de uma aprovação Mas em tudo Eu sempre vi A mão de Deus Que me sustentou Em dias difíceis Me alegrou Quando triste eu fiquei Me ensinou A nunca desistir Tudo que eu preciso É confiar Amor de Deus Eu sou o Camila E essa é a mim Eu sei o que é passar por vales Eu sei o que é enfrentar gigantes Eu sei o valor de uma aprovação Mas em tudo Eu sempre vi A mão de Deus Que me sustentou Em dias difíceis Me alegou Me alegou Quando triste eu fiquei Me ensinou A nunca desistir Tudo que eu preciso É confiar no meu Deus É Que me trouxe até aqui E me fez acreditar No impossível Não desanimar Me mantém de pé E essa proteção Não tem fim Eu sou o Camila Eu sou o Camila E essa é a minha menina Que me sustentou Em dias difíceis Me alegou Quando triste eu fiquei Me ensinou Me ensinou Me ensinou A nunca desistir Tudo que eu preciso É confiar Na mão de Deus Que me sustentou Em dias difíceis Me alegou Quando triste eu fiquei Me ensinou Me ensinou Me ensinou A nunca desistir Tudo que eu preciso É confiar Na mão de Deus É confiar Na mão de Deus É confiar Na mão De Deus